Chama! Chama! Mostra o que eles boem! Boem! Regaça! Regaça! O cavalo do pijero! Dizem que um alguém vai te encontrar Dizem que você vai encontrar alguém Que te mostre as mais pelas cores de neon Que te dê propulsão ao coração Eu tentei me aventurar Mas falhei Mas falhei Mas tentei Realizar o que estava a sonhar Mas acordei e notei Que nada existia Eu não quero que você me faça rir Não quero que você sorria por mim Prefiro que eu sofra sozinho Já estou acostumado e você não Não quero te transformar em outro eu Não podemos dar o que nunca existiu Vindo bom para o mundo Para nós Damos um jeito ou erro que ninguém viu Sem Um Falso amor Que sempre poderá nos machucar De tanto sofrer De tanto sofrer Um dia corações vão se matar Chama, 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 chama Não te traga que eles vão O cavalo do pijero E a graça é história o paredão História o paredão História o paredão História o paredão Eu tentei Eu tentei me aventurar Mas falhei Mas falhei Mas tentei Realizar o que estava a sonhar Mas acordei e notei Que nada existia Eu não quero que você me faça rir Não quero que você sorria por mim Prefiro que eu sofra sozinho Já estou acostumado E você não Não quero te transformar em outro eu Não podemos dar o que nunca existiu Ninguém vai parar o mundo Para nós Mais um jeito No erro Que ninguém viu Sem Um Falso amor Que sempre poderá nos machucar De tanto sofrer De tanto sofrer Um dia corações vão se matar Chama, 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 chama Não te traga que eles vão O cavalo do pijero E a graça é história o paredão História o paredão História o paredão Dão, 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 estorpar Cidão Regaça